E fala Master, beleza? Blue Master Game aqui, eu estou passando aqui no comecinho do vídeo pra avisar rapaziada, que se você não sabe o canal, ele tem um grupo no Facebook, beleza? O canal tem um grupo no Facebook com mais de 200 pessoas, então rapaziada, entra no grupo no Facebook lá rapaziada, é bom que você divulga tá ligado? A galera posta coisas de crossfire, ok? E também temos o grupo no Whatsapp, é a mesma coisa rapaziada, o grupo no Whatsapp já tem 100 pessoas, mais de 100 pessoas então mano, já entra lá mano, entra logo que daqui a pouco enche cara, entra lá e tamo junto mano, o grupo lá, a galera também só posta coisa de crossfire, tá ligado? Divulgação de vídeos aí que você não viu, eu divulgo os meus próprios vídeos, quando eu vou fazer live, eu explico tudinho lá pra vocês, eu sou mais ativo no grupo do Whatsapp, beleza? Então entra no grupo do Whatsapp também, futuramente o canal estará com a página o que eu estou esperando, a banner nova do canal e a a nova foto do canal aqui né, o novo perfil do canal, ok? Então é isso mano curte o vídeo aí mano, o tutorial básico é nóis e tchau! rapaziada, o áudio meio que bugou do vídeo, tá ligado? então eu vou, é, aqui pelo editor mesmo vou explicar pra vocês, vocês vão precisar desse aplicativo aí ó, que eu estou mostrando na tela que é o UU Boster, tá ligado? você vai procurar ele na Play Store mano, tá ligado? ou então tem um link na descrição aí pra você, beleza? Você vai entrando na Play Store e você vai procurar assim ó, UU Boster mano, beleza? aí vai aparecer aí o primeiro aplicativo ali que vocês viram ali ó, aí você vai apertar em instalar ele, beleza? E depois é só abrir mano, aí bora apertar aqui ele em abrir, tá ligado? Ele vai abrir, você vai aguardar, né? é por aqui que você vai baixar o Crossfire China, beleza? então bora lá mano, bora aguardar aqui, bora aguardar, é o bom dele que você já pode atualizar por aqui também, beleza? então você vai entrar nesses dois, nesses quatro quadradinhos aqui ó, você vai clicar nele, você vai descer pra baixo e vai procurar o Crossfire China, beleza? é fácil rapidinho, você vai achar, olha ele aqui rapaziada ó, esse aqui do cantinho, esse aqui ó, que eu vou apertar aqui agora em download, beleza? caso não entre em download e aparecer um nomezinho rosa embaixo, você clica nesse nomezinho rosa e vai baixar o APK download do UU Boston que vai aparecer aí, beleza? Então você vai baixar o APK download e depois é só você baixar o Crossfire China eu vou dar uma pausa aqui ó, dar uma pausa porque vai demorar muito, beleza? pronto, terminou aqui, vamos aguardar né, bora aguardar essa parte aqui, essa parte aqui meio que demora um pouquinho eu não sei porquê velho, eu acho que é algum bug, alguma coisa assim do tipo, mas meio que demora um pouquinho eu acho que eu vou pausar de novo ok? vou dar uma pausada aqui de novo pra vocês, beleza? pronto, eu tô aqui, agora o que você vai fazer? é só apertar em instalar, mano, é só apertar em instalar aqui e de boa, beleza? apertou em instalar, agora vai apertar aqui ó, tem que esperar tem que esperar aqui pronto, aí você vai pegar aqui vai descer pra baixo e vai apertar ali em instalar, ó, apertar aqui em instalar você vai aguardar aguardar, caso não entre é porque você tá com fontes desconhecidas ok? pronto, tá aqui você vai apertar em abrir rapaziada, no dia que eu baixei ele teve, foi o dia da atualização ok? então, ele meio que tava desatualizado, agora não, se você for lá baixar agora, ele já vai estar atualizado, mas pra mim ele tava desatualizado, então tinha que atualizar ele, mano, isso daqui é atualização padrão você que já tem o Crossfire e China tá ligado? é só apertar lá no download live aí, coisa pra atualizar, beleza? então, rapaziada, essa parte aqui eu meio que vou dar uma adiantada rapidaça só pra é, é, fazer meio que só pra atualizar, tá ligado? eu vou rapidão aqui só pra atualizar bora aguardar aqui, ó vocês vão ver aqui que é atualização, mano atualização ainda deserto Eldorado e teve a sniper Eldorado lá que teve também muito boa ok? eu estou atrás de eu tô procurando como pegar ela pra poder fazer a gameplay pra vocês, que é uma deserto muito top ok? então é isso aí, rapaziada eu vou aqui dar um corte dá um corte não vou passar rapidão e já volto ok? olha só te mostra aqui aí, beleza como vocês estão vendo a atualização é só clicar ali e deixar atualizando pronto eu vou dar um corte aqui e já volto eu vou dar um corte aqui e já volto eu vou dar um corte aqui eu vou dar um corte aqui vai pra ver tudo 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 eu vou dar um corte aqui eu vou cá você que vai eu vou sair encounters over Boa rapaziada, tá terminando aqui, terminou, beleza, agora, véi, aqui é a parte da conta, mano, então eu vou dar o corte aqui pra mostrar como é que se faz a conta e já volto, ok? Mas é o seguinte, mano, é, pra fazer o login, é o seguinte, mano, pra criar sua conta, né, velho, você precisa ter, é, o WeChat, mano, o que é o WeChat? O WeChat é esse aplicativozinho aqui, mano, ó, esse aplicativozinho aqui, você vai ter ele, é, baixando aí na Play Store, você vai na Play Store, vai procurar WeChat, mano, ó, você vai entrar aqui na Play Store, cadê? E você vai procurar o WeChat, mano, WeChat, deixa eu colocar aqui, ó, WeChat, mano, você vai colocar aqui o WeChat e vai aparecer aqui o primeiro aplicativo, é só você clicar aqui e baixar o aplicativo, ou então o link vai estar aí na descrição direto aí pra você já baixar o WeChat, beleza? Então o que é que você vai fazer? Você vai entrar aqui no WeChat, você vai ver aqui, mano, que tem aqui o login, se você já tiver uma conta, cara, é só você colocar sua conta aqui já, você bota o telefone, lembrando, precisa ter um telefone, tá, cara, ou precisa ter um número de telefone, beleza? Então é isso aí, mano, ó, aqui você coloca o seu nome, Blue Master, aqui você coloca uma senha doida lá, tipo, é, Paçoca, Paçoca, é, opa, bom, e tem que ter número, tá, a senha tem que ter número, peraí, Paçoca é bom, um, dois, três, pronto, tem que ter número, rapaziada, aqui você bota uma fotozinha, você bota uma fotozinha aqui, vou botar uma fotozinha qualquer, deixa eu ver uma fotozinha qualquer, mano, sei lá, bota essa foto aqui mesmo aqui do WhatsApp aqui, pronto, perfeito, olha lá o carro batendo, perfeito, mano, aí a única coisa que você vai fazer é que apertar em cadastrar, mas só que o meu telefone, ele já está cadastrado, então não tem como, beleza? Só pode cadastrar uma vez, e depois que você cadastrar, vai pedir um código, mano, um código de verificação que vai aparecer, beleza? É só você colocar o código de verificação e beleza, mano, aí depois é só logar no Crossfire que vai de boa, beleza? Tamo junto, rapaziada, então bora voltar lá pro vídeo. Bom, rapaziada, terminamos, e ao terminar, né, de fazer a conta, você vai apertar ali no chat que é pra criar a conta, e beleza, mano, ele já vai pedir ali pra você confirmar, confirmou, ok, velho, agora o que é que você vai fazer, velho? Você vai aguardar, mano, só coisa aqui, bom, se for a sua primeira conta, ele vai pedir pra colocar o seu nome, tá ligado? O nome do jogo, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer, colocar o nome, você coloca o nome lá, e beleza, aí agora ele vai entrar, ok? Beleza, tá entrando aqui, como vocês tão vendo, tá funcionando normal, perfeitamente, ok? Então é isso aí, rapaziada, é só aguardar, mano, tá todo mundo me pedindo esse tutorial, cara, e pô, é muito simples, muito fácil de baixar o Crossfire China, cara, é muito fácil, velho, pra quem vê assim, tipo, de primeira vez, tipo, pensa que é complicado, mas não, mano, é muito fácil, velho, depois da primeira vez você vê, mano, é muito fácil baixar o Crossfire China, velho. E é isso aí, mano, vocês tão vendo aí, ó, já tá rodando de boa, já vai entrar aqui no jogo, ok? E é isso, rapaziada, se você também quiser baixar o Crossfire Coreia, o vídeo ensinando também está aí na descrição pra vocês, tá ligado? Então é nóis, rapaziada. E é isso aí, mano, lembrando que o meu grupo no WhatsApp vai estar aí na descrição, tá, os links aí pra baixar tudinho, tá tudo na descrição também, e é nóis, rapaziada, ó, tá funcionando normal aqui, tudo de boa, do bom e do melhor, beleza? Como teve atualização, vai vir aqui 200 diamantes, deixa eu pegar isso aqui primeiro, vai vir 200 diamantes, rapaziada, aqui, ó, veio a caixazinha, que veio a víbora, beleza, ó, 200 diamanteszão aqui na conta do pai, e é nóis, rapaziada, é isso aí, mano, ó, tem mais nada não? E é isso, rapaziada, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, é nóis, compartilha pro amigo seu que quiser baixar o Crossfire China, tá ligado? Pra jogar junto com ele, porque eu sou um amigo que joga Crossfire de PC, ele vai sentir uma nostalgia imensa, cara, eu mesmo senti, e ele também vai sentir, aqui, mano, então é isso, rapaziada, já deixa seu like, se inscreve no canal, é nóis, falou e tchau!